Fala Rockers, bem-vindo ao canal Rock'n Trip, comprometido mostrar um pouquinho da noite de Santo Tomé das Letras, é isso aí, mas não deixe de compartilhar e assistir nosso vídeo com as dicas de passeios de pousadas aqui pela cidade de Santo Tomé das Letras, sul de Minas Gerais, beleza? Então se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagem, escultura e rock'n'roll e vamos tomando uma aqui já, tá frio pra caralho aqui à noite, mas aqui ó, já é o castelinho dos restaurantes tradicionais aqui, então a gente vai mostrar um pouquinho o que tem de legal aqui para vocês curtirem a noite de Santo Tomé, vamos lá! Aqui estamos na avenida principal, castelinho, aqui ó, como eu disse, aqui ó, é uma estátua do velho, né? Do mago, né? Do bruxo, falar a verdade, da capa do Led Zeppelin 4, sensacional! Aqui ó, temos uma opção aqui para vocês comerem, bigodes, lanches, só vende lanches aqui ó, é muito bom! Agora nós vamos subir aqui, para chegar na praça, onde está o point, vamos lá! Aqui temos uma adega aqui ó, do Daniel, adega dos espetinhos, que agora já vai dar meia-noite, já está meio que, ficando meio vazio, as lojinhas aqui ó, ascensão até, cada agona, funciona só, até as 10. Aqui ó, a pizzaria Deliver, cara, o cara fica dentro da casa dele, e vende pizza, para viagem ó, ainda tem uma lojinha ou outra aberta, mas aqui essas lojinhas de roupas, acessórios, geralmente fecha às 10. Aqui tem o Zeppelin, que funciona à noite aqui ó, tem uma boa comida também, já comi aqui ó, vou lá no Nirvana agora, vou ficar ao vivo. Olha aí ó! Aqui tem o, cogumelo azul, vende pizzas, aí ó, bem bacana, parece um calabouço né, embaixo de um hotel, de uma adega, mas, é bem interessante aí, comer uma pizza aí também, bem bacana, aqui já mostrei a energia, uma aeronave ali, de um universo terrestre, porque a cidade é muito ligada né, alquimista aqui ó, a cidade é muito ligada, a doentes, magos, bruxos, e também com ETs né, a galeria das letras, que eu mostrei de dia agora, mostrando a noite, também tem um pub lá no fundo, de rock'n'roll, restaurante das lendas, restaurante das lendas, outro point bacana, tem música ao vivo, ó, aí tá rolando um, aqui ainda tá aberto, quase meia-noite, mas tá, aqui ó, caverna, pub, aí ó, vou entrar lá, mostrar um pouquinho, a música ao vivo, uma banda, rolando uma banda, Galerinha ainda vem no artesanato, tá rolando uma banda, aqui a praça à noite, tem música aqui também ó, música ao vivo, ali ó, aqui é o ponte, vamos entrar ali ó, mas deixe, afundir, as vezes faz, agora, o que foi isso que eu tive é o que se escondeu, e o que foi prometido, vem comiçando o perdido, são os tanjos, 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 É, esse daqui é um caverna pub Principal point Aqui, ó São Tomé das Letras Vocês ouviram o Leixão Urbana, né Já tava tocando aqui dentro Agora tocando um Foo Fighters Aqui, ó, tô no lado de fora de novo Aí tem Ao lado do Caverna pub Tem Bar do tio Eli Aqui é Boteco Raiz, cara Rolando esse DC Que é botecão Botecão mesmo Aqui é o pub Mesmo, né Galera, que hoje Tá bem tranquilo Rock and roll aqui Predomina, graças a Deus É Um pouquinho na praça Agora à noite Lembrando que hoje É uma sexta-feira Não é feriado Não é mês de férias Então É que tem um movimento Legal Mas aqui, feriadão É foda, hein Estão andando pela praça Estão andando pela praça Que eu já filmei de dia Agora nós vamos chegar aqui na gruta Pra vocês verem como que é a gruta À noite Mas tem mais uns pubs Lá pra cima Que já fica fora Aqui do Centrinho A gruta Essa gruta São Tomé Noites E eu vou falar pra vocês Dá pra ir lá em cima Lá na pedra À noite também Ah, eu vou resolver Resolvi entrar Uma entrada Nessa forra A ver com o que é A noite Na escuridão Onde nós passamos Aqui, ó Dentro da bagaça Aqui, ó Na caverna Dentro da gruta À noite Eu vou subir lá, cara Vamos ver como que é À noite Vamos subir aqui, ó É claro que a gente tem que ficar ligeiro, né Sempre tem um Uns é buceta aí Aqui é a escada Tá bem escuro Ligar a luz aqui A lanterna Pra gente subir nessa bagaça Aqui, ó Aqui, ó Subi E aí, beleza? É Por aqui Meio escuro Às vezes você vai encontrar alguém Aqui como nós encontramos Baseado No alto Cidade, ó É só aí Gruta De São Tomé Vamos seguir lá pra cima O barzinho Que eu falei Um dia No restaurante A noite Um barzinho Pousadinha que eu tô aqui E aqui pra cima Sentido O Parque Antônio Rosa Tem a pirâmide Tem todos os atrativos lá Tem outros bares Então Vamos seguir aqui Aqui, ó Isso aí já tá fechado na meia-noite Vamos subir aqui Ver se a gente encontra Uns bares ali Já fora dali Do centrinho No alto do morro Aqui, ó São Tomé das Leis Se inscrever ou se inscreva Compartilhe nossos vídeos De viagens, cultura E rock'n'roll E vamos que vamos Tá um vento aqui, galera Tá um frio Tá fora aqui Mas vamos lá Vamos subindo Vou falar a verdade Dá pra ir lá no Dá pra ir no Ir na pirâmide Dá pra ir No cruzeiro A noite Caminho que nós fizemos de dia Ó, subimos aqui Não sei se vocês lembram Casa Verde ali Foi onde a gente entrou Sentido A pirâmide ali Parque Municipal Antônio Rosa Aqui tem uns outros bares Que já é fora do Da praça ali Do centrinho Fala, mas estamos Fiz uma semana bem Tranquilo Polanski Fiziquinha ao vivo Aqui já vamos dizer Que é tipo A periferia de Santo Tomé Entendeu Botecão Faz uns lanchos Ali, ó A subida Pro Pro cruzeiro E pra pirâmide O que eu disse Nós estamos Fora de época Aqui, né Mas Sempre tem alguma coisa Pra gente Conhecer Fazer um rolê Então aí Você vem pra cá Você escolhe Fica ali na praça Você sobe aqui Um pouquinho pra cima Que É da hora também Vamo que vamo